Obrigada, Marcos Nascimento, quem tá pro lado de cá de novo E hoje, eu vou te dar uma motivação cristã Pra você que tá me assistindo esse vídeo aí, você que é cristão Você que é temente a Deus Eu vou te dar três motivos pra você permanecer forte Perante qualquer circulação que você esteja passando nesse momento Três motivos fortes Primeiro, Deus te ama Ele te ama tanto, Ele nos ama tanto Que Ele deu o único filho que Ele tinha Para morrer por nós Para todo aquele que crê nele Não padeça, mas que tenha a vida eterna Segundo motivo Deus, Ele nos ama tanto Que Ele era capaz de fazer tudo Se você deixar Ele entrar na sua vida, sim Basta você deixar Ele entrar na sua vida Entendeu? Você pode fazer o que você quiser Mas se você entrar na vida Se você entrar, deixar Deus entrar na sua vida Ele o transformará por completo Basta você querer Ele é tão bondoso Deus é tão maravilhoso Ele não obriga ninguém a fazer nada Entendeu? Mas Sempre que um filho for correndo Você pode fazer o que você quiser se arrepender Se você for correndo para os braços dele Ele vai te abraçar Fortemente Terceiro motivo Ele tem uma grande promessa para você Ele tem uma grande promessa para quem o segue E quem é fiel a Ele Quem o abraçou Entendeu? E Jesus disse o mesmo palavra Vinde a mim os oprimidos E os aflitos que eu E eu Os darei alívio Eu sou Deus falava Eu sou o alto e o ômega O princípio e o fim Ou seja Quando você segue Deus Automaticamente Você vai seguir Um ser Que vai ter Coisas infinitas para você no reino dEle Certo? Então Espero que você Que esse pequeno texto Eu sei que eu não sou muito bom com as palavras Tenho te ajudado aí de alguma forma E não abandone a fé Não abandone Deus Certo? Vai valer a pena Pode ter certeza